Música Senhoras e senhores, com vocês, inimigas íntimas Ai, você teve filho É, mas pode parecer provocação Ótimo Eu não sou básica, meu amor E como se não bastasse? Me enfiando ela abaixo, sabe? O tempo passa pra todo mundo, meu amor O que significa isso? Tô secando os cabelos pra não pegar a constipação Eu tomei lá no meu banheirinho Você está usando o meu hobby? Música 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 Música